Olá, um avião com 58 passageiros e 4 tripulantes que saiu de Cascavel, na região oeste aqui do Paraná, caiu no começo da tarde, em Vinhedo, no interior de São Paulo. Vamos conversar agora com a repórter Maíra Chagas, que está lá em Cascavel, no aeroporto. Maíra, a gente já vê uma grande movimentação aí, são familiares, quais são as informações que você tem até o momento? Olá, boa tarde a todos, aqui estão alguns familiares em busca de informações, o aeroporto de Cascavel está bastante movimentado, o pessoal está sendo atendido num lugar reservado aqui do aeroporto, para tentar alguma informação, sair da vista dos outros passageiros que estão embarcando e desembarcando, mas ainda não temos mais nenhuma informação extra, além desse número, 58 passageiros e 4 tripulantes, todos morreram na queda do avião, isso já foi confirmado que não houve sobreviventes, mas a lista de passageiros, os nomes, ainda não foi divulgada. Então, os parentes, quem acha que tem conhecido algum parente neste voo, está vindo para cá para receber atendimento. A prefeitura de Cascavel montou uma operação aqui de emergência com o SAMU, médicos e psicólogos, para atender esses parentes, mas alguns familiares estão aqui reclamando que também não estão conseguindo informações nem confirmação. Estavam aqui esperando há mais de uma hora com o nome de passageiros, mas ainda não houve essa confirmação. Mas o que se comenta aqui é que boa parte sim, pelo menos metade desses passageiros, uma estimativa aí, sejam de pessoas residentes aqui de Cascavel. Todo mundo segue acompanhando, nós estamos aqui acompanhando essa triste notícia que impactou muito a cidade aqui. Gizá, a qualquer momento a gente volta com mais informações. Maíra, e tem alguém da companhia aérea que está prestando aí informações, atendimento a esses familiares? Gizá, aqui com a imprensa, ninguém da companhia aérea está conversando. O guichê, inclusive, está fechado, a Voe Pés, que é a antiga Passaredo. Todas as pessoas que estão atendendo diretamente os familiares, tem aqui polícia militar, tem polícia federal, ANAC e a própria companhia aérea, eles estão lá em cima, como a gente pode ver, a movimentação ali é muito grande. Estão, nesse momento, trazendo água, estão trazendo alguns reforços aqui, eles fizeram um isolamento. Então, da companhia mesmo, a gente não tem essa informação, se eles estão recebendo os familiares, mas aqui embaixo, com a imprensa, com os outros passageiros, no aeroporto não tem ninguém da companhia, não. Tá certo, então, Maíra, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, chama a gente aqui, que a gente dá prioridade para esse assunto. Muito obrigada pelas informações e bom trabalho por aí. E o governador Ratinho Júnior, durante o Cossude, no Espírito Santo, ao saber do acidente, gravou um vídeo lamentando essa tragédia. Todo acidente aéreo é uma fatalidade que choca todo mundo, né, por ser uma coisa que não é dentro da normalidade. Então, a gente está muito triste. Falei com alguns colegas parlamentares, inclusive, que representam Cascavel. Uma comoção na cidade, ainda pouca informação das vítimas que estavam dentro do avião. Mas já começa, obviamente, muitas famílias irem para o aeroporto. Então, aqui em solidariedade, as famílias do Paraná que estavam dentro desse avião, junto com o governador Tarcísio, nós tomamos a decisão de poder nos deslocar para, de alguma maneira, colaborar e se solidarizar. E agradecer aqui a gentileza dos governadores que entenderam que é um momento agora de luto, né, devido a essa tragédia. Com certeza. Mais informações você acompanha ao longo da nossa programação e também no Paraná, em pauta, edição da noite.